Espumas ao vento, borbulhas de amor, deslizes, você sabe do que eu estou falando? É claro que é do show de Fagner, quem me levará sou eu, no Teresina Hall, amanhã dia 9. O cantor cearense que tem uma carreira consolidada e fãs por todo o país, já está aqui em Teresina. Fagner chegou ao Piauí ontem e Eudes Ribeiro fez a recepção ainda no aeroporto. Quem já está em Teresina, Raimundo Fagner, que no próximo sábado estará reencontrando seus fãs aqui no Piauí com o show Quem Me Levará Sou Eu. E o que é que os fãs podem esperar nesse show que você vem para esse reencontro com todo o público piauiense? Primeiro é um prazer voltar aqui a Teresina, receber esse carinho do público e prometer um show dentro da expectativa que o público tem, das músicas conhecidas, a qualidade da banda, da equipe técnica. A gente tem um time bem afinado, espero que possa mais uma vez fazer uma grande festa porque o público merece. E dessa feita aqui em Teresina, de uma forma diferente, lançando o livro amanhã às 19 horas, um livro especial com a participação e depoimento de vários amigos que você conquistou ao longo da sua majestal carreira. Bem, estamos aqui amanhã na livraria, convidar as pessoas para estarem lá presentes, que a gente vai autografar e receber mais uma vez o carinho do público, agradecer as pessoas que estão marcando presença também no show. e muito bom voltar aqui.